Olá. Na noite desta quinta, 6 de outubro de 2022, eu sentei para ver filmes e acabei cochilando no sofá. Acordei agora às 3 da manhã, olha bem, 3 da manhã, e escutei uns barulhos aqui na minha cozinha. Fui lá ver, não tinha nada assim de anormal e diferente, mas só o fato de ter escutado uns barulhos é prova que estou sendo visitado por pessoas que já deixaram este corpo físico de carne e osso.